O vídeo foi feito por uma jovem de 24 anos que oito horas após uma cirurgia de tireoide continuava no corredor do hospital da rede médica, sem medicação, alimentação adequada ou presença dos pais. Eu estou no corredor do centro cirúrgico, acabei de passar por uma cirurgia que eu retirei minha tireoide. Eu não poderia falar tanto quanto eu estou falando. Eu não consegui ir para o quarto para descansar. Meus familiares estão impedidos de vir me ver agora que eles abriam. Deu umas duas horas que eles abriram o precedente e me colocaram no corredor para eu conseguir falar com meus familiares. Isso é um absurdo, é um limite. Dona Enil, de mãe de Sheila, jovem que aparece nas imagens, ficou revoltada com a situação da filha. Não estava sendo autorizado o quarto. Eu fui até em casa, quando eu voltei, minha filha disse que ela ficou nervosa e ela começou a chorar. Dentro da sala de repouso, aí eles a colocaram na espera, onde as pessoas entram para fazer a cirurgia e que nós pudemos ter acesso à nossa filha. A cozinha não manda a comida dela, ela não pode tomar o remédio, porque o remédio foi previsto, prescrito para o quarto. O anestesista está fazendo cirurgia, não pode atender a demanda dela de dor e ela aguarda. Me deu vontade uma hora de chegar naquela ilha de atendimento e quebrar tudo, só que eu não sou doida. Ela é uma das três famílias que decidiram procurar a polícia para relatar o descaso com os pacientes. Todos eles passaram por cirurgias e não foram transferidos para os quartos, como previsto. Paulo pagou 10 mil reais por uma cirurgia de retirada de vesícula para mãe, de 62 anos. A revolta é ainda maior. Eu paguei a vista, a cirurgia, paguei 10 mil reais para fazer a cirurgia e tem seis horas que eu estou lá naquela sala de espera, operada e acompanhante, sem lugar de ficar, entendeu? Paguei particular para ter um conforto maior, mas pelo jeito, né? Silvão Derley também compareceu ao DPJ de Vitória para fazer o boletim de ocorrência. Minha esposa, ela se encontra numa sala, né, de espera, num corredor de hospital, né, um hospital particular em que a gente paga um plano de saúde com direito a apartamento, né, e ela tem uma cirurgia que foi marcada há mais de 10 dias, né, então a Unimed tinha ciência que ela ia fazer essa cirurgia e se ela não tinha quarto disponível para atender, que ela desmarcasse a cirurgia e marcasse para um outro dia. A gente se esforça, deixa de fazer várias coisas na vida para poder ter um plano de saúde, ser bem atendido e na hora que você precisa do plano de saúde, você é maltratado, você não tem o mínimo de respeito, o mínimo de dignidade.